Quais pagamentos e doações devem ser informados na Declaração de Imposto de Renda? É obrigatória a informação de todos os pagamentos e doações efetuados a pessoas físicas, sejam estes dedutíveis ou não. Também é obrigatória a informação de todos os pagamentos e doações a pessoas jurídicas que dão direito à dedução. Quando obrigatória a não declaração de pagamentos e doações ou a sua declaração em valores menores que o efetivamente realizado, sujeito contribuinte ao pagamento de multa no montante de 20% do valor não informado.